E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o THD Tutorials e Games e hoje aqui trazendo mais um vídeo. E hoje eu ensinarei, fiquei ontem uma hora olhando aqui os itens aqui, né? Que vai ser 11 itens não member color custom na QW, né? Nenhum deles, todos eles vão ser free, não vão ser member e nem vão ser de AC. E alguns são legais, alguns nem tanto, né? Porque eu mesmo não gosto, né? E outros vão ser mais difíceis de conseguir, outros vão ser mais fácil, né? Mas hoje aqui estou aqui gravando com o Itati Transformation aqui, né? Que ele tem um canal no YouTube, vou deixar a imagem do canal dele na tela aí, se vocês querem, clicam nela aí pra poder ir pro canal dele, né? Ver os vídeos dele, né? E também queria avisar que o Lorde está há um tempo sem fazer vídeo, porque... É, deu um meta na conta dele lá, ele bloqueou e não sabe desbloquear mais. Não tem sábado, só tem que ligar pra central do Google+, lá, se dá uma parada lá, só tem que resolver aí, beleza? Mas continuando aqui, né? Eu vou dar dois avisos. Um, olhem a descrição, porque lá tem meu Skype e um montão de coisa que vocês perguntam lá, tá tudo na descrição. E dois, olhem meus vídeos antes de pedir sugestões de vídeo, que vai que eu já fiz o vídeo, se não pedindo aí. Tipo, como pegar alguma classe aí, que não a gente pede Artifact ou Chaos, só que eu já fiz. Então, chega de parvo, bora pra mostrar as armas. A primeira, muita gente conhece ela, é a Raiden Chaos Rogue, que fica em barra join Chaos War. Vou deixar a imagem delas aí na tela, escrevi errado. Imagem delas aí na tela, né? Quando eu falo o nome. Aí, chegando aqui em Chaos War, vocês vão ter que completar aqui 100% aqui, ó. Progress 100% aqui, pra fazer isso, vocês vão apenas, é... Matar os monstros aqui, de todas as runs, até chegar na última, né? Era pra entrar pra lá, pra vir pra cá. Mas, cada run que você passa, eles vão ficando cada vez mais fortes, né? Mas, depois que você completar, você vem na menina aqui, na Gravelin aqui, ou no... Rei Ateon, e clique em Chaos 100%. Oh, aqui também, deixa eu ver. Não, aqui não, aqui não dá nada, esse aqui é... Chaos 100%. E vai estar aqui, ó, Raiden Chaos Rogue. É uma armadura, ó, vou até comprar pra vocês verem aqui. Ela é uma armadura Color, né? Claro, né? Ah, é vídeo de armaduras Color. Vocês podem ver aqui, ó. Eu gosto bastante dela, ela é bem legalzinha, né? Mas, eu já tenho Arcane of Noob, então, não preciso usar ela, não. E o capacete dela, eu não vou colocar, porque... Ué, Itachi saiu. Não vou colocar, porque eu acho ele bem feio, mas se você quiser comprar, né? Vai ser bem feio, né? Então, mas a nossa próximo item Color aí é... Turning Clowns, que fica em... Marra, barra, join, marra. Eu quase falei marra. Barra, join, Meet Song. Ah, é, chegando aqui, Meet Song. Vamos ver, vamos ver, vamos ser dois itens aqui em Meet Song, né? Primeiro aí, é o... O Turning Clowns, né? E fica no Rapp Shopping. Deixa eu ser idiota, meu moleque. Aqui, vem shopping desse cara aqui, o John Jett. E vai estar aqui, ó. Turning Clowns, ele é totalmente Color, né? E acho que ele precisa de apenas Rank 2 em Meet Song, né? Mas eu vou deixar o... O Rank aí que precisa ser pra poder... Como um Hellish? Eu nunca vi essa raridade. Não, nossa. Vou deixar a imagem escrita aí de qual Rank eu preciso ser pra comprar ela, né? E o próximo item também fica aqui em Meet Song, né? Mas não fica nesse cara. Vocês saem daqui... Deixar a imagem dele aí na tela. Quando eu falar o join, que tá que vão ser dois itens, né? Você vem nela aqui, a Meta... Metálica. Aqui a Metálica. Está aqui, ó. Oito and Half Inch Nails. Que esses negocinho aí, ó. Como um Hearthstone. Eu nem... Nunca vi essa raridade no jogo, nossa. Vamos pesquisar. Que essas... Sei lá. Esses espinhos ficam na sua mão aí. Que parece que fica Unkeep. Só que você não está, né? Mas ela é bem legal. Caso você não queira usar uma espada muito grande assim, aí fica parecendo que está Unkeep. E ela é Color ainda. Hum, melhor ainda aí. Mas beleza. Nosso próximo item fica novamente nesse local que está fazendo muito sucesso, né? Num dos vídeos, pelo menos, que é Artis Teller, né? Ele está aparecendo em todos os vídeos de itens. Aí é chegando aqui, Artis Teller. Vocês veem aqui no Aranx Shop, né? Só andar pra frente aqui, ó. Quer ver, ó. Mais uma vez. Aqui. Chega aqui no Aranx aqui, ó. O que é Aranx Shop? É um Helm, né? Como vocês podem ter visto no começo aí. Eu já coloquei em outro vídeo também, né? Não, nesse aqui não. Esse último aqui. Também tem ele com óculos, né? Eu vejo assim, óculos. Ele é Color também. E ele é um cabelo assim. Dá pra usar com as armaduras menores, tipo a minha, assim, sabe? Ele voltou. Eu já convidou. Ele já convidou. Uma das menores, tipo a minha, do Draco... Lembra de um Draco Munster aqui, né? Caso você não goste de... Sei lá, de um capacete tudo bugadão lá. Esquece. A gente não combina com armaduras muito grandes, que nem desse cara aqui, ó. Um cabelinho pequeno com armaduras grande não combina muito bem, né? Mas fica legal com armaduras pequenas, tipo a do Itatia Minha aqui, né? Beleza. Nossa próxima arma vai ser três de uma vez. E vai ficar em Barra Join... Barra Join... Barra Join... Arcangrove. Chegando aqui em Arcangrove, vocês vêm nesse cara aqui. E vão em Shopping. Primeiro é uma Armor. Que é essa Armor aqui. A Prismatic Mage Hoops, que ela é Color também, né? Ela precisa ser Rank 9 em Arcangrove pra poder pegar ela, né? E também tem a... Chamarro, não gosto de nada. Tem a Evolvede chamando a Armor e a Chamarro também se quiser. Mas eu vou colocar a Evolvede só porque eu gosto mais dela. E precisa ser Rank 10 em Arcangrove, né? E a parte dela aqui é Color. Vamos saber que tá preto e branco aqui. Porque eu coloquei preto e branco a minha, né? Eu prefiro a Prismatic Mage Hoops. E o terceiro item aqui em Arcangrove e Color. Que é esses dois capacetes aqui, ó. Prismatic Witch Hat, que precisa ser Rank 1. E Prismatic Wizard Hat, que precisa ser Rank 8 em Arcangrove, né? E eu gosto bastante dele. Combina bem com a armadura aqui. Essa armadura aqui. A Prismatic Mage Hoops, né? E pode pegar elas aí, né? Mas o nosso próximo item Color aí vão ser mais dois, né? Que vão ficar em Tercei-Suinotlin, né? Que você não pode ir direto pra lá. Você tem que embarrajo em Citadel Primeiro. Chegando aqui em Citadel, vocês entram nessa caverninha aqui. Caverninha aqui. Continue. Entra aqui. Eu já nem sei a ordem, tá, gente? Nem sei onde tem que entrar aqui, não. Eu vou entrar em qualquer lugar aqui mesmo. Vamos embora. Como se nunca tivesse vindo aqui. Aí precisa de Boniduce pra passar. Mas como eu não tenho esses itens aqui, eu vou usar o LeBoot aqui pra ir mais rápido, né? Vamos ver. Não, tá errado. Tá errado. Tem 22 aqui. Você vem aqui e entra no portal aqui, né? Eu sou fera, não vou usar Boniduce, não. Chegando aqui, também vou usar esse aqui. Você pode vir no LeBoot aqui ou juntar os itens necessários, né? E vir aqui em... Tem que ir em Grab Cells de novo. Grab Cells. E vir em... Aqui em Boss. E é o Nougat. Tinha que ser o Nougat. Aí. Aí você vem aqui nesse... Nesse cardinho aqui não. No Nougat. E vem em Shop. E estará aqui, ó. Find Cloak of Nougat. Ela também é Color, né? Vou comprar ela aqui. 500 mil de Gold, né? Meio carinho pra ser nível baixo, né? Mas... Ela é Color. É o que importa, né? Aí, ó. Aí, é. Vou me movi. Vou mostrar pra vocês me movi, né? Eu tinha que me movi. Esse exército aqui me atrapalhando, né? Vamos esperar a Renata seguir. Ela é Color, né? Então... Não precisa de Rank em nada, não, né? Você precisava colocar aí na tela, né? Só que o ruim dela é que usa 500 mil Gold, né? Hum... 500 mil Gold não é nada. Pra mim, não. Pelo menos pra mim, né? Rapaz, a gente junta 500 mil Gold, né? E nossa próxima item também fica aqui em... Terceço Inoplin. Terce... Terceço Inoplin. Vem aqui em... Contract. E está aqui... Deixa eu ver. Não, não está aqui. Acho que é só em Cast mesmo. Eu não sei se as Cast mesmo. Não. Eu não sei se as Cast do Nougat tiver, não. Ah! Não importa. Não sei onde fica, não. Vocês... Vou vir aqui. A Cast número 555, que é a Cast do... Do Exherion, né? Que... Vai dropar a Katana Color, que muita gente gosta dela. Deixa eu olhar ela aqui. A Random Wapen of Nougat, né? Essa daqui, ó. Pra completar ela, você só tem que matar o Exherion e dropar o Exherion Realmo. Apenas isso. Muito simples, né? Tá, e nosso próximo item aí, né? Que é o nosso penúltimo, né? Fica em... Barra Join... Underworld. Underworld. Aí, chegando Underworld aqui. Vamos fazer esse trajeto que eu queria fazer agora. Chegando aqui, você vem aqui no Clank. Clique em Favor Shop. Vai ter umas armas bem boladas aqui mesmo. Só que, né? É... Estrela of Nougat, não mende 25 diamante, não pega nem morto. E vai estar essa segunda arma aqui, a Redemption Blade of Nougat. Ela precisa de Archify and Favor, né? E ela é Color, né? Claro, né? Ela é Color. Menos a parte dourada aqui, né? Mas pegar Archify and Favor, é só ficar matando aqueles bichos do Dej lá, sabe? Porque no começo do acontecimento, a gente vai ter aquela escarinha do Dej lá. Tem que matar esse pra derpar o Archify and Favor ou... Ou... Nougat Aproval. Acho que é isso mesmo. Nougat Aproval. É, Nougat Aproval. Né? E nosso último item, pessoal. É um item que é mais difícil de conseguir também. Barra Join... D-Spin. Acho que muitos já sabem qual que é. Bom. Ainda mais que eu vou colocar aí na tela, né? Aí todo mundo vai saber. Aqui em D-Spin, né? Você vem do Warwick aqui, né? Vem Rapshop. E aqui está a capa. Quer ver? Aqui. Beans of Cleric Wings. Ela é color, é bem bacana. Eu gosto bastante dela. A minha vai ficar branca mesmo. Aposto. Quer ver? Como eu falei? Ficou branca também, né? Mas vou colocar minha espadinha bolada aqui. Eu gosto dela. E pessoal, esses foram nossos itens colors aí. Depois talvez eu faça outra lista de outros itens colors aí, né? Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Dê um like, favorito e se inscreva aqui no meu canal. E também não deixem de se inscrever no canal do Itachi Transformers. O Itachi Simon aí, né? Muito obrigado por ter assistido aí, pessoal. Falou e até a próxima. Oi! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti